Chibatada no Clássico Rei. O vovô bota o leão pra correr. E o Clássico Rei, Chico? Foi jogão. As estelas ficaram tudo danadas. Você que se liga na fuleiragem? Vamos pra resenha. É o famoso Clássico Rei. A cidade para pra ver, Chico. Era pra ser feriado, João. O leão começou em cima, lançamento na direita, e os toques foram tudo de primeira, e Pikachu mandou essa. Picapi! O voioda gostou. Como é, João? Voioda. Hã? Hã? Aí o gol do leão. Escanteio na área, mas o goleirão como um bode... Mas no rebote, tinga abre o placar. Fortaleza 1x0. Eita que o canal uma hora dessa tá borbulhando de raiva. Mas aí começa a reação. Cruzamento rasteirinho na área, e Kevin empurra pra dentro. 1x1. O negócio tava começando a ficar bom, Chico. Segundo tempo começa, e a resenha continua. Fortaleza tentou nesse chute de Vargas. E o Ceará respondeu com Vina. O jogo tava mais disputado que o concurso de Miss Bumbum. Até que numa cobrança de escanteio pro Vozão, a bola sobe, disputa na área, e sobra pra Kleber de moleira botar pra dentro. Juizão anulou, Chico. Mas depois o Vargas disse, ei, filho de uma égua, foi gol. Aí ele voltou atrás e confirmou. 2x1, Vozão. De virada. Gordiola gostou. Agora olha essa jogada, João. Dribble de videogame. Rico é o nome do infeliz. Ele driblou, avançou, e bateu por baixo das pernas de Felipe Alves. E lá, iááááááááá. 3x1, Vozão, e deixa a estela mais perdida que pijama e lua de mel. Deixe o like nesse vídeo e assista esse outro com a resenha da Peia do Galo no Bahia. Ficou sensacional. Clique aí. Tchau, tchau.